Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal e hoje temos Pack Open Isso mesmo, semana do One to Watch, muitas cartinhas pretas, desafios a um monte Saindo aí durante essa semana e nós vamos abrir packs de 50 mil coins Se vocês querem que mais Pack Open role aqui no canal, não esqueça de fortalecer com seu like, é muito importante para a gente E se você é novo e não quer perder nada do que rola no mundo do FIFA, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos começar e vamos cruzar os dedos para vir uma cartinha monstra Vamos lá para a nossa primeira cartinha de hoje, 50 mil coins em um packzinho e o negócio está ficando louco papai Vamos que vamos, bolinha gigante, já veio o primeiro One to Watch Sacou Boa Crocodilo, está lá velho, no primeiro packzinho, na estreia desse Pack Open Já tiramos um sacou e veio mais uma cartinha em forma ainda Esse gilete aí eu acho que eu já tirei ele na minha premiação Se eu não me engano, não sei se foi na minha, na do Vini, mas foi Deixa eu dar uma olhadinha quanto está valendo o sacou Os One to Watch deram uma diminuída de preço, 44, 45, deixa eu ver aqui quem mais É, o sacou deve estar valendo uns 44, 45, entre 40 e 45 E esse gilete aqui deve estar valendo nada, né É, está valendo, deve estar valendo o valor do descarte E tiramos duas cartinhas monstras no primeiro packzinho Na primeira cartinha já aberta, já mitamos Vale aí seu like, molecada Vamos para a nossa segunda cartinha Cartinhas de 50 mil coins Na primeira já tiramos o One to Watch e tiramos o Informe Vai, uma bolinha pequenininha Nossa senhora, nossa, como é que fala o nome dessa fera, pai Como é que fala o nome desse jogador Deixa eu ver se veio mais alguma coisa Danilo e Montoya O menino da alegria nas pernas e mais nada Esse packzinho foi, ó, uma bosta Vamos para o nosso terceiro packzinho No segundo não veio nada, mas no primeiro já mitamos Tiramos o One to Watch Vai, Yei, Yei, vamos Yei, vai vir bandeirinha Vai vir bandeirinha, papai Deu uma tremida em tudo Vamos que vamos Vamos que vamos A bandeirinha da Bélgica Vem, Hazard Vem, Hazard Mano, Cortuá, velho Mano, né Era da Yeis Mano, do céu Era do Chelsea, mano Mas era o Cortuá Eu queria o Hazard, mano Puta vida, mano Se vem o Hazard Aí é para encher a piroca de beijo, papai Vamos que vamos Deixa eu dar uma olhada Olha, ainda veio o Ozio, mano Veio o Ozio e Cortuá Duas cartinhas que abririam bandeirinha no mesmo pack, mano Impressionante Acho que é a primeira vez que eu consigo isso Num packzinho O grande Ozio e o Cortuá Veio ali o Legend Musa Mano, mas acho que é a primeira vez Que eu tiro um Cortuá E duas cartinhas assim Que abririam bandeirinha Durante o pack open Deixa eu ver aqui o Ozio, molecada O Ozio está valendo uns 32, 33 mil Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cortuá também Saber quanto que ele está valendo Mas foi, pô Três packzinhos Um anti-watch E uma bandeirinha Que vale por duas, né, molecada Mas quem sabe aí não vem mais Tiramos Cortuá e Ozio nessa aqui As duas estão valendo 30 mil 29, por aí deve estar valendo Mas já, já está valendo esse pack open, molecada Vamos para o nosso terceiro packzinho Até agora Um anti-watch e uma bandeirinha Vamos lá de novo E já dropou frame de novo Vai vir outra bandeirinha, papai Vamos, EA E agora uma cartinha monstra De uns 100, 200 mil É da Espanha do Chelsea De novo É o Fabregas, velho Puta merda O Fabregas está valendo uns 10, 12 mil, molecada Puta merda, mano Podia ter sido um DG Uma cartinha um pouquinho mais cara Ai, ai, ai Veio o Castro Zabaleta Mano, que foda, molecada Que foda, mano Puta vida, mano O Fabregas poderia estar valendo um pouquinho mais Outro dia eu fui tentar comprar ele ali Para dar liga num time, olha lá 10 mil, 9 mil Esse é o preço do Fabregas Mano Quase, quase imitamos de novo A segunda bandeirinha E já tiramos um anti-watch também Bom, molecada Vamos para mais um packzinho Acho que é o quinto ou sexto packzinho Já perdi até a conta Do jeito que veio tanta bandeirinha Vendo isso Agora a estrelinha É uma Merlin Mamãe Silva Eu pensei que fosse o Carvalho Porque, mano Toda hora vem o Carvalho Jogador de Portugal Jogador do Sporting, mano Esse packzinho aqui Não foi bom não Esse aqui decepcionou Vamos para o nosso último packzinho Quem sabe agora Quem sabe agora Puta, não veio bandeirinha Mas ainda também não veio o anti-watch Vamos, vamos zagueiro O Garay Puta merda Esse último packzinho Não foi The Jesus Não foi The Jesus Queríamos tirar também o Gabriel Jesus Mas não veio Garay Sirigu Valdez Jorginho E mais esse monte de cartinha Que não vale absolutamente nada Mas já valeu Tiramos um anti-watch Tiramos o Ozio Tiramos o Cortuá E quem mais que nós tiramos Agora me fugiu da cabeça O Ozio, o Cortuá E o Fabregas Isso mesmo, molecada Tiramos Quatro cartinhas ótimas Nesses packs Vai dar para fazer uma grana Para reforçar Para a gente, quem sabe Colocar o Gullet no time Eu estou fazendo de tudo Juntando dinheiro Até da onde não tem Para botar o Gullet no meu time Do Foot Champions Quem sabe aí no próximo Foot Champions Eu já consiga Esse jogador Não esqueça que se você é novo Clicar aqui embaixo no botão Inscrever-se Para não perder mais nada Do que rola no mundo do FIFA Fortaleça aí com o seu like Quanto mais like Mais a série volta com frequência Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E... Fui, molecada! Fui, molecada!